Rede Paraíba de Comunicação, em nome da TV Tamaú. A Rede Tamaú de Comunicação encerra o Tamaú Notícias de hoje se solidarizando com o empresário Eduardo Carlos, diretor-presidente da Rede Paraíba de Comunicação pela morte do filho dele, Matheus Carlos. Adeus, pedimos que conforte a toda a família. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto